Nereu Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Olha quem tá aí, Magna? Diga aí, Magna Maria! Alô, Itajubá! Alô, Minas Gerais! Terminou a caminhada, Magna? Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Quando a tristeza Se aproxima de mim Boto a moto na estrada E vou rodar por aí Quando volto para casa Minha roupa está suja e minha alma está lavada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Quando a tristeza se aproxima de mim Boto a moto na estrada Boto a moto na estrada Boto a moto na estrada Somos doido por estrada Somos doidos por estrada Mente, alma, coração Mente, alma, coração Esse povo Obrigado.